Neste momento de festas, desejamos a todos sul-matogrossenses um feliz e santo Natal e um ano novo repleto de realizações com muita paz, saúde e harmonia. Eu quero desejar a todos, nesse Natal que se aproxima, muita paz e muito amor. E espero que 2016 seja um ano repleto de realizações e de muita prosperidade. Feliz Natal e feliz ano novo a todos nós. Quero desejar a toda a população sul-matogrossense um feliz Natal e que o ano de 2016 seja refleto de felicidades e que tenhamos muito trabalho e muita esperança. O Natal se aproxima e o ano se encerra na expectativa de que um ano novo seja promissor. Venho desejar a cada um de vocês um feliz Natal, com fraternidade, com paz, com saúde e muito amor. E o ano novo, onde as pessoas estejam sempre em primeiro lugar. Um abraço a todos vocês. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul